Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu trago pra vocês um vídeo inusitado sobre jogos inusitados. O que eu chamo de jogos inusitados? Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui sobre jogos que tem uma temática diferente, inusitada, mas esses são jogos com propostas que eu achei bem diferentes, né? Não são jogos que eu joguei todos, na verdade eu joguei só um, mas são jogos assim que tem propostas bem diferentes e aí nesse vídeo eu tô trazendo 5 pra você conhecer aí como que a criatividade não tem limites nesse mundo dos jogos. Ficou curioso? Quer saber mais? Continua assistindo depois da vinheta. Bom galera, então como eu falei, né? Eu vou até assim, se você ver eu olhando meio pro lado aqui, porque eu tô dando uma olhada aqui, porque não são jogos que eu joguei, tá? E eu tentei dar uma estudada neles aqui pra poder trazer pra vocês. Eu vou começar, na verdade foi só um jogo que eu joguei, eu vou comentar, mas o primeiro jogo que eu vou trazer aqui, ele se chama City of the Six Moons. Você consegue encontrar o link aí de todos os jogos que eu falar aqui, aqui na descrição. Esse jogo, ele tem uma proposta que eu achei muito diferente, na verdade foi ele que me motivou a ir atrás de outros jogos aí, que eu já tinha visto e tal, pra poder montar esse vídeo aqui pra vocês. A ideia desse jogo é que você tá ajudando, é um jogo solo, que você tá ajudando uma civilização alienígena a se desenvolver. Só que, esse também é um jogo alienígena, o que significa que o manual de regras, ele não é escrito na nossa língua, ele é escrito na língua dos alienígenas. Então, parte da experiência do jogo é você decifrar o manual. Na verdade, o manual, ele não vem assim com hieroglifos e etc. Ele tem mais assim, ele é feito com símbolos. E aí, o designer do jogo, ele já falou assim, olha, eu não vou explicar, eu não vou dizer que tá certo ou tá errado. Ele falou, mas sim, tem um jogo ali, que se você conseguir decifrar o manual, você consegue pegar e jogar ele. E o manual, ele não tem palavras, ele é todo de símbolos e você tem que ir deduzindo as coisas ali pra conseguir jogar o jogo. E aí, o próprio autor do jogo fala, olha, se vocês quiserem compartilhar ideias na internet, trocar experiências, o que você acha, o que você não acha, a ideia é essa mesmo. Mas eu não vou dizer se tá certo ou se tá errado. Eu achei, assim, uma proposta muito, muito diferente. Ou seja, às vezes já é difícil decifrar o manual quando ele já tá escrito na nossa língua. Às vezes, numa outra língua. Eu acho que a ideia veio, talvez, e se ler o manual fosse parte do jogo, fosse parte da experiência do jogo. Então, assim, é um jogo que realmente você pode jogar, mas ele tem como se fosse um puzzle que você tem que decifrar pra conseguir jogar. E você tem que ter vontade de jogar um jogo, hein? Bom, eu vou botar no segundo jogo aqui, um jogo que eu acho que o Jado deve ter falado em outros vídeos, que esse é o único dessa lista que eu joguei, que é o Nictophobia. Eu, na verdade, até joguei uma versão diferente dele, que é um jogo onde só um jogador enxerga. Os outros, eles têm que utilizar óculos que tampam ali a visão. E aí, assim, você vai ter um tabuleiro, que ele vai ter elementos táteis ali, que você vai poder... Na verdade, o jogador que enxerga, ele faz meio que uma mecânica ali de... É como se fosse um overlord, meio que um contra todos. Mas ele vai pegar o seu dedo e vai colocar no tabuleiro onde tá o seu personagem. Você vai poder tatear em volta e falar, olha, quero andar nessa direção, eu quero fazer isso. E aí, esse jogador, ele vai gerenciando. É como se você estivesse no escuro e estivesse tentando se movimentar ali, né? No caso, vocês estão lutando ali contra um assassino, no que eu joguei, acho que era um vampiro. Era uma versão um pouquinho diferente. Mas o conceito era o mesmo, de você ter o tabuleiro e você ter só um coisa que... Só um jogador tá enxergando, né? Eu achei interessante, quando eu tinha esse jogo, eu me lembro que eu li no manual que a pessoa que fez o design desse jogo, ela tinha um tio que era cego e aí ela queria um jogo que ele pudesse se divertir e jogar junto, né? Tem muitas formas de adaptar jogos aí, deixando eles mais acessíveis, mas esse jogo foi um jogo que foi feito pra isso. Achei uma ideia bem diferente, bem interessante aí mesmo. Certo? Bom, falando aí nessas... Na verdade, acho que essa questão dos sentidos vai estar presente aí em algum desses jogos dessa lista. Nesse caso, você perde ali a sua visão, mas tem um outro jogo aqui que você não pode falar. E o mais interessante é que ele é um jogo... Ele é um RPG. Então, o nome desse jogo é Alice's Missing, A ideia dele é que, digamos assim, Alice, que é um personagem ali daquele universo, ela desaparece, né? E vocês têm... Aí tem algumas cartas e tal, tem algumas regras e no começo, depois desse setup, os jogadores, eles só podem se comunicar via mensagens de celular. Então, durante aqueles 90 minutos, todo mundo que está jogando vai ficar em silêncio e simplesmente trocando mensagem, como se fosse ali cada um o seu personagem ali trocando mensagem. Até... Aí, assim, as cartas, né? Tem as informações ali sobre cada personagem, que cada um sabe. Com o passar do tempo, né? Tem uma fase ali de 90 minutos, onde, depois de certo tempo, certas questões são reveladas. E para alguns personagens, eles têm que mandar mensagens sobre isso e tal. Tem uns áudios, que eu acho que grava antes, né? Do que é, tipo, o áudio que a pessoa mandou para Alice antes dela desaparecer. Algumas coisas assim. E, assim, eu achei bem curioso, assim, essa ideia de você ter um RPG onde você não fala. Você simplesmente troca mensagem. Você tem que ter ali um ambiente, ele diz, de preferência isolado, né? De outras mensagens e tal. Você cria ali um grupo. Os personagens podem trocar mensagens privadas. ou pode trocar mensagem em grupo, né? Mas achei, assim, esse conceito, né? De um RPG onde você não fala uma coisa bem curiosa. É um jogo, assim, que, pela temática, me pareceu até um jogo, assim, bem pesado, bem para você fazer uma reflexão. E achei, assim, muito criativo, muito diferente essa ideia. Bom, vamos para o quarto jogo da nossa lista, né? Puxando um pouquinho ali a ideia de você não enxergar. Esse é um jogo que tem que ser jogado no escuro. Mas ele usa justamente essa dinâmica de luz e sombra. Então, a ideia é que você tem um ambiente realmente escuro, né? Você tem um tabuleiro ali onde você vai ter umas pecinhas ali. e você tem ali uma luz, né? Então, você tem que tentar, um dos jogadores tem que tentar mover essa luz de forma a revelar onde estão os outros jogadores, que são uns bonequinhos ali no tabuleiro. E esses jogadores, eles movem esses bonequinhos, né? Que se estiver escuro mesmo, o outro jogador não consegue enxergar. Ele tem que ir se escondendo ali nas sombras. Por isso, você tem que jogar o jogo realmente no escuro, né? Então, ele mexe com essa dinâmica aí de sombra, luz e tal. Mas, assim, fisicamente, você tem que jogar o jogo no escuro. E um dos componentes é justamente essa luz ali que vai revelar uma parte do tabuleiro, mas outras partes vão estar tampadas pela sombra. E realmente, o outro jogador não vai, digamos assim, o jogador que está ali controlando a luz, ele não deve poder enxergar onde os outros personagens estão. Então, o ambiente tem que realmente estar escuro, né? Então, mexer com essa dinâmica de luz, sombra e tal, eu também achei bem interessante, bem diferente, né? Não usando ali uma questão de regra ali de tabuleiro, como, por exemplo, no caso ali do... Como é que? Do fotossínteses, né? Que tinha ali a questão do sol, da luz, que era ali uma mecânica ali no tabuleiro. Nesse caso, é realmente a luz e a sombra mesmo, né? Você não vai enxergar o negocinho porque ele não tem luz neles, então você não vai conseguir ver que eles estão ali, né? Então, também uma ideia bem diferente, bem inusitada, né? Esse aqui, acho que é o Shadows in the Forest, né? E achei bem diferente. Não joguei ainda, né? Mas achei uma ideia bem diferente. Bom, vamos para o nosso último jogo dessa lista de jogos com ideias inusitadas, né? Que é o jogo que chama 504. Esse jogo é de um designer que eu pessoalmente gosto muito, que é o Friedman Friess, né? É o jogo que tem... É o designer que tem os jogos que eu sempre digo aqui que são sempre verdes. Normalmente começam com... com a letra F, né? Então, 500 não começa com a letra F, mas ele é alemão, então, em alemão, é com a letra F, então entra também e normalmente é verde e meio feio. Então, esse jogo 504, a ideia é que são 504 jogos, né? Então, numa caixa, você vai ter 504 jogos. Como que ele fez isso? Você tem módulos, então você tem nove módulos, você vai escolher um módulo como principal, um módulo como secundário e um módulo ali como o terceiro. E aí, você tem no jogo nove módulos e aí você pode combinar todos os módulos nessas três posições. Então, o 504 vem de nove vezes oito, obviamente não pode usar o mesmo, vezes sete, né? Então, inclusive o manual, ele tem assim, é como se fosse, obviamente, ele tem um manual que te dá os mecanismos bases ali pro jogo, né? Que são as regras gerais, como funciona ali cada módulo de uma forma geral. Mas aí você tem nos jogos que você faz o seguinte, é como se o manual você tivesse uma parte de cima da página, uma parte do meio, uma parte de baixo, e aí você escolhe um primeiro módulo, o segundo e o terceiro, e aí o que tiver ali na página são as regras daquele jogo que você vai jogar. Então, uma proposta bem inusitada, eu acho que, até pra quem é game designer, é bem interessante ver como usar as mecânicas em diferentes papéis, dentro do, a mesma mecânica em diferentes papéis, né? É como combinar aí mecânicas diferentes, de formas diferentes, né? Eu vi alguns reviews desse jogo também, ainda não tive a oportunidade de jogar, e a galera falou assim, olha, é uma experiência interessante você ver como funciona, né? É um experimento mais do que um jogo. Tipo assim, se você quiser um jogo bom, você vai e compra um jogo só. Esse jogo, assim, você vai ter 504, é mais pra você explorar e ver como isso aí funcionou, né? Mas dificilmente, por exemplo, né? O Friedman Fries, por exemplo, ele é o designer do... É... É... Do Power Grid, né? Então, é um jogo aí que talvez ele seja melhor do que todos esses 504, né? Porque é um jogo que foi feito aquele jogo, né? E esse designer, ele tem umas outras ideias interessantes, como o sistema Fable, que vai modificando o jogo à medida que as partidas vão passando, a ideia de você ter jogos sem manuais, né? É... Que você vai aprendendo o jogo e ele vai adicionando regras à medida que você vai jogando. Então, assim, acho um designer muito criativo, por isso que eu gosto dele. E realmente, nesse 504, é um jogo que realmente chama atenção pela... Como é uma ideia, assim, bem inovadora, bem diferente, né? De ter aí 504 jogos diferentes numa mesma caixa. Tá? Bom, galera, essa foi a minha lista de 5 jogos inusitados aí, principalmente em relação a ideias mecânicas mesmo, né? Queria saber aí o comentário de vocês, o que vocês acharam aí dessas maluquices, dessas loucuras aí, né? Se você teria... Já jogou algum deles? Teria vontade de jogar? E até mesmo, se você tem algum outro jogo que você acha que tenha mecânica bem inusitada, né? Manda aí nos comentários e aí pra galera também dar uma olhada aí, que eu acho que tem muita coisa criativa. Esse nosso ambiente de jogo de tabuleiro é riquíssimo. Certo, galera? Um abração pra todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho